O módulo ao qual nós estamos dando continuidade é o Fundamento de Marcos. Já tivemos a nossa primeira e a nossa segunda aula, abordando sobre a matéria, a disciplina, o módulo Fundamentos de Marcos. Hoje o assunto que abordaremos dentro do contexto, dentro do tópico de Fundamentos de Marcos, são as tipologias do Marcos. Nossa terceira aula, aula 03. Bem, como o nome já sugere, tipologia de tipos, modais de Marcos, padrões de Marcos. Enfim, falamos sobre, fizemos uma introdução ao Marcos, no que tange a conceito, definição, o que é o Marcos, a sua aplicação, sua abrangência, a amplitude do Marcos, entre outros assuntos inerentes e concernentes às ações de Marcos, ao trabalho do Marcos em si, no sentido de se comunicar, da empresa para com o cliente. O relacionamento, o Marcos de Relacionamento, consiste em ouvir, esquadrinhar a necessidade oculta ou emergente do cliente, de forma que você possa atendê-lo. Então, falamos muito a respeito de agradar o cliente, satisfazer o cliente, e o Marcos tem um papel fundamental, um papel expressamente importante nessa conquista. Nessa conquista ao cliente, nessa conquista do cliente. Então, damos início à nossa jornada nessa aula, sobre os tipos de Marcos. Bem, padrões de Marcos, modelos de Marcos, ou tipos de Marcos, como queira. Eu separei aqui, a priori, quanto ao mercado-alvo, aqui são os padrões de Marcos, isto é, tipos de Marcos, quanto ao mercado-alvo. Então, a tipologia de Marcos, concernente ao mercado-alvo, eu posso aqui fragmentar como marketing de resposta, marketing de previsão, e marketing de criação e necessidade. Bem, você já ouviu bem, já me ouviu bem falar sobre o conceito de Marcos. Não vou repetir aqui de forma enfática, mas, pauta e meia eu esteja lucidando ou falando a respeito daquilo que foi de aulas anteriores, até mesmo para você acompanhar o raciocínio e recapitular algumas coisas que talvez se perdeu pelo caminho. Então, trazendo à tona novamente sobre o conceito. Marketing é a comunicação da empresa para com o seu público-alvo. Marketing, além de ser a comunicação da empresa para com o seu público-alvo, você pode entender, você pode atrelar as ações, as forças de vendas, no sentido de ação mercadológica a nível comercial, de venda realmente, relacionamento empresa e cliente. E dentro desse espectro de padrões de marketing, tipos de marketing, quanto ao mercado-alvo, aqui no primeiro deles, que eu tipifiquei, que foi o marketing de resposta, ele consiste no quê? Numa resposta direta, uma resposta direta a uma demanda. Então, trata-se de um marketing ativo. Ativo no sentido de quê? Ou você poderia até conjecturar proativo. Como ele está respondendo direto a uma demanda, lembra dos pressupostos de marketing mencionados na aula número 2? Tem o pressuposto desejo, tem o pressuposto demanda, troca e transação. E o mercado para finalizar. Então, a partir do momento que ele tem um desejo, uma necessidade humana, moldada pelas culturas individuais e sociais e tudo mais, ele parte para demandar, para buscar, para procurar determinado objeto de troca, que é o produto, serviço, entre outros itens. Até que ele diz a troca, que se configura a transação por meio de troca, de transação monetária ou de outra natureza. E, por fim, chegar ao contexto e à realidade de mercado, que são os fragmentos, são os segmentos, são as partes, são as regiões, por localidade, por gênero, etnia, etc., que consomem determinado produto para atenderem suas necessidades específicas ou globais que sejam. Então, essa resposta a essa demanda, raciocínio da seguinte forma. À medida, ao passo que um determinado grupo desse mercado, seja ele a natureza qual for desse mercado, esse grupo de potenciais e reais compradores, no caso, os reais compradores são aqueles que sustentam o negócio, a estrutura organizacional, a partir do momento que eles clamam, vamos dizer assim, gritam, eles requerem algum objeto, seja produto ou serviço, que venha atender a sua necessidade, esse Marx, pautado na filosofia do Marx, de identificar, de criar, desenvolver e atender essa demanda, ele atende de prontidão, de forma imediata, entendamos assim. Então, trata-se de um Marx ativo ou proativo. E ele descobre e satisfaz essa necessidade. Pautado, tomando como referência a filosofia do Marx, abordado na nossa primeira aula, que introduzimos ao Marx e falamos também sobre a filosofia do Marx, que consiste em identificar uma necessidade, criar um objeto, desenvolvê-lo e atender essa demanda. Então, esse é o entendimento, essa é a nomenclatura que a gente pode esquadrinhar a respeito do marketing de resposta, que é uma ação, em definitiva. E essa outra ação, dentro da tipologia aqui do padrão de marketing em si, eu titulei como marketing de previsão, tipifiquei dessa forma. Então, se a resposta, ele, de certa forma, ele identificou, ouvindo o cliente, ele identificou, pautado, com referência, baseado na filosofia do Marx, ele não foi atrás, ele não pesquisou, por assim dizer. Ele ouviu o clamor de um determinado grupo de potenciais e reais compradores, consumidor, e atendeu de pronto. O previsão, ele também vai atender, mas só que é um trabalho que é um tanto quanto arriscado, digamos assim, porque ele é antecipativo. Tanto quanto arriscado, por consequente, antecipativo, ou melhor, por ser antecipativo, por consequente, é um tanto quanto arriscado. Porque a necessidade, ela talvez seja latente, oculta. Então, aqui, emergente, está aparente. Entretanto, embora a necessidade, ela possa ser oculta ou emergente, é necessário que esse mercado seja observado, seja analisado. Aí que entra, chamamos de estudo de cenário. O que é o estudo de cenário? É equipe de Marx, enfim, empresa como um todo, quem estiver inserido, envolvido nessas ações, tanto de planejamento, quanto de execução, de prática, é observar até quadros futuros de consumo. Então, ele vai avaliar cenários fragmentados ou de forma mais abrangente, ampla, extensa, de modo que ele possa vislumbrar, visualizar um quadro de consumo posterior, pautado, evidentemente, em referências. E essas referências, esses fatores, esses aspectos de consumo, ele não consegue adquirir, assim, do nada. Não consegue adquirir, a não ser que ele venha pesquisar, analisar fundo. Então, a análise de mercado é fundamental nessa modalidade de Marx, nessa tipologia de Marx, que é o Marx de previsão. Que, em comum com o de resposta, ele aprenderá sem necessidade. Mas só que ele não responde a um clamor, oriundo de uma demanda, de um grupo de potencial e reais compradores. Não. A esse grupo de potenciais reais compradores, as ações mercadológicas são no sentido de prever, observar o comportamento, o perfil de consumo de cada cliente, esquadrinhar, ali, realmente delineando, desenhando um cenário, projetando novos quadros de consumo, de modo que ele venha atender àquelas necessidades, sejam elas quais for. Uma outra tipologia de Marx, diga-se de passagem, que também, em comum, atenderá a uma certa demanda, por assim dizer, nesse ponto, ela pode se diferenciar nesse ponto, nesse aspecto de atendimento de demanda. É o Marx que a gente chama de criação de necessidade. Porque, na realidade, não existe nem demanda aqui, gritada, onde é disclamo, e nem existe uma demanda aqui que é prevista, que é observada de forma antecipativa, não. Ali, talvez, a demanda nem exista. Ou seja, a procura não exista. Mas, eles partem do seguinte pressuposto, lá nos pressupostos do mar, de que há um desejo. Talvez, esse desejo não possa existir. Ou seja, se o desejo é igual à necessidade humana, significa que a necessidade humana não existe. A necessidade, por parte dos consumidores, dos clientes, ela não existe. Por isso que não é um tanto quanto arriscado, não. É muitíssimo arriscado esse tipo de marketing. Essa ação de marketing. Você criar uma necessidade que ainda não existe, ou que não existe. Uma necessidade que não existe. Partindo do pressuposto do marketing, no caso de desejo, de que o cliente, o consumidor, necessita, é uma necessidade humana. Então, eles agem de forma efetiva. Porque, acredita-se que, seguindo o fluxo de ações, no aspecto, no âmbito de pressupostos do mar, viria após esse desejo que existe, digamos assim, bem latente, bem oculto, bem obscuro que seja, ele se tornará um desejo mediante ações mercadológicas e propagandísticas. Então, a gente pode definir que é o nível mais agressivo do marketing. Sem dúvida. Nível mais agressivo. Por quê? A empresa dirige o mercado. Olha aqui. O detalhe aqui, no que se diferencia entre as outras modalidades, entre as outras tipologias. Perceba aqui. Aqui, sem dúvida, o marketing de resposta é o mercado que está dirigindo a empresa. O mercado clama, ou seja, demanda, e as empresas respondem. Aqui, o mercado ainda não está clamando, por assim dizer, mas a empresa já está prevendo, ela já está observando, ela está fazendo uma previsão de demanda. Podemos, assim, afirmar, não a previsão, o forecasting, uma previsão, uma realização, o forecasting, na qual consiste em você prever demandas de produtos que já existam no teu mix e você, é uma previsão no âmbito de quantidade, etc. Mas essa previsão aqui não é o forecast, é uma previsão, realmente, talvez de itens que nem existem, produtos que precisam ser moldados e modificados para determinado tipo de público, início, etc. Eles partem desse pressuposto. e que, de certa forma, vai atender uma necessidade latente ou emergente, mas com análise. Aí você percebe ali que não é o cliente que está ditando a regra, não é o cliente que está dirigindo, conduzindo a empresa. Não, a empresa está catalisando, ou seja, está conduzindo o mercado a despertar uma necessidade, isto é, o desejo, para que, então, prosseguem nesses fluxos de ações e pressupostos e venham a ter a demanda. Então, é um esforço em lançar um produto que talvez nem foi solicitado ainda. Eu coloco o produto ali, mas você pode entender como objeto, porque o objeto é o produto, é o serviço, é o entretenimento, é a cultura, é o lazer, enfim, é alguma necessidade humana, é o esporte, é a alimentação. Então, o produto está no contexto ali de objeto. Talvez o objeto fique uma palavra um pouco fora da nossa nomenclatura. e a palavra produto em si é bem usada. Mas o produto ali você pode entender por qualquer outra coisa, bem tangível, não tangível, e os outros itens que a gente mensurou, que são os objetos de troca. Por que são objetos de troca? Desejo, que é a necessidade humana, demanda, busca, troca, que envolve o objeto, o produto, o serviço, etc., com o comprador, no que diz respeito à sua satisfação. E a transação, que é a troca monetária ou não. A renda monetária tem, a escambo, que não envolve dinheiro, não envolve monetariedade, e também ideológicas, etc. E por fim, se configura, se traduz no mercado, que são os grupos de potenciais reais de compradores. Enfim, consiste nisso. Eu estou esforçando em lançar algum objeto que ainda ninguém me gritou, como aqui no marketing de resposta. Ninguém me gritou nada. Ninguém está me pedindo nada. Ou aqui no Previsão, eu não previ nada. Mas, na realidade, aqui não deixo de, digamos assim, prever. Mas só que é uma previsão, digamos assim, sem muitas raízes, sem muitas evidências. É, de fato, uma aposta, por assim dizer. É uma aposta. A empresa, ela está se arriscando, de fato. Então, recapitulando aqui, antes da gente passar para a próxima apresentação. Vamos lá. Padrões de marcas. Eu tenho um marketing de resposta que atende a uma demanda de imediato. Há um clamor. O Previsão, por meio de análise de mercado, pautado em raízes, não em conjecturas, sem referências. Ele atende uma possível demanda aí, modificando o produto ou até mesmo lançando o produto. E, por fim, destacando realmente a diferença para você ter ciência dessa diferença, o marketing de criação de necessidade, ele é ao nível mais agressivo do marketing, porque a empresa aí está conduzindo esse mercado. Está querendo forçar um desejo para que, então, possa forçar uma demanda e, assim, fazer com que aquele consumo seja concretizado. Que, talvez, nem foi solicitado ainda. Não existe demanda. Digamos assim. Bom, seguindo nossa linha, uma salinha aqui quanto aos padrões, titulei sistematização relativa aos objetivos do marketing. A gente pode traduzir como que objetivos centrais do marketing, por assim dizer. Então, quanto ao sentido, melhor, sentido não, perdão, quanto aos objetivos centrais do marketing, a gente pode destacar. Se o marketing é a comunicação da empresa para o público-alvo, o marketing também é compreendido como estar ligado, atrelado a ações comerciais de venda, opa, e relacionamento também com o cliente, tudo mais. Eu posso definir como objetivo central ou objetivos centrais do marketing, pelo menos, esses descritos. eu pontuei primeiramente, maximizar o lucro. O que seria, ou melhor, o que seria não, o que é maximizar o lucro? Maximizar, evidentemente, é você tornar alguma coisa máxima. Quero levar ao ápice. A partir do momento que o meu faturamento, ou seja, a receita que eu obtenho, não é o suficiente nem para que eu chegue ao ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é para você ficar ali na estaca zero. abaixo disso, no tocante a quantitativo de item que você vende, a quantitativo de serviços que você presta, se você não atinge determinada marca, em ordem que é calculada, evidentemente, você não chega a esse ponto de equilíbrio lá da matemática financeira e contabilidade e tudo mais na área de finanças. Você não tem como subsistir. Fica difícil permanecer no mercado, fica difícil se manter no mercado. Fica muito difícil. Então, o marketing tem essa ação. a partir do momento que você não se comunica para com o teu público-alvo, imagine só, como ele saberá de você? Como ele vai saber da tua empresa? O serviço que a tua empresa presta, que você presta? Fica difícil. Então, ele muito provavelmente não vai se achegar até você ou se achegar até você porque te vê em algumas mídias, enfim, existe alguma espécie de marketing, de comunicação, mas não de forma suficiente ou adequado, ou agressiva que seja, a fim de que gere ali demanda, porque desejo os consumidores têm. Por N, nichos, por N, uma variedade, uma multiplicidade de objetos, produtos, serviços, etc, cultura e lazer, enfim, educação. E esse público, a partir do momento que ele tem esse desejo, ele vai procurar, ele vai demandar. E o marketing, um dos objetivos centrais dentro de uma empresa é exatamente dentro da tua empresa é maximizar o lucro, fazer com que ele chegue ao seu ápice, ao máximo. Então, de fato, é trazer essa receita. Trazer receita de forma que suplante os gastos. Os gastos, também já foi dito, você já sabe, são os custos, podem ser fixos e variáveis, tomando emprestado do lado da contabilidade, mais as despesas, que também podem ser fixas e variáveis. Lembre-se, para que gere receita, para que eu consolide, não vou nem dizer consolide, para que eu aumente, consolidar é firmar, para que eu aumente e multiplique o meu quantitativo de vendas, de itens, de produtos, de serviços, etc, para que eu possa fazer o máximo de transações com o meu objeto, no caso, tratando da empresa e para com o público, é na intenção de trazer receita. Receita é a parte financeira, o dinheiro e a força de venda. então, essas duas diretrizes, essas duas ações, entendamos assim, elas estão diretamente conectadas, ligadas a essa intenção aqui, a esse objetivo central do marketing, que é fazer com que o lucro chegue ao seu ponto máximo, que ele cresça, que ele cresça e que ele apareça. certo? Outra intenção, isto é, mais um objetivo central aqui do marketing, além de maximizar o lucro, eu tenho a maximização da satisfação do consumidor. Evidentemente, que no tocante, a você maximizar, ou seja, tornar máximo, chegar ao ápice, fazer com que se aumente, fazer com que aumente, esse teu nível de serviço, por assim dizer, é atender o cliente nas suas necessidades. E que sim, você pode fazer uma conexão, atrelar, né, aos itens anteriores, mais aqui no marketing de resposta e no marketing de previsão, né, porque naquele nível lá, eu estou mais agressivo, talvez a necessidade nem exista. Então, como é que eu vou atender algo que não existe? é uma força ali, arriscada, ao nível agressivo do mar. Então, a satisfação do cliente também está atrelada aí, ela se configura na manutenção do teu negócio. Um outro objetivo central, a gente pode comentar aqui e falar a respeito, é a escolha e personalização. Então, maximizar a escolha que é igual à personalização. Isso nos traz a ideia e a prática de customização. Customização vem da palavra em inglês, costuma, que nada mais é que a palavra cliente, traduzindo. Tem o client também, mas costuma, é uma palavra do inglês na sua etimologia que significa cliente. Então, a gente, trazendo aqui para a nossa conjectura no português, surgiu a palavra que conhecemos como customização. Então, customizar, o que é isso? O que é customizar? Entenda primeiro, entendamos primeiro o que é customizar. Então, se você consegue discernir o que é customizar, você vai poder ter uma iluminação melhor aí na tua mente que está ligado inclusive com esses dois objetivos aqui centrais mencionados outra hora, anteriormente. Se eu estou customizando algum objeto, seja ele produto, serviço, entretenimento, cultura, lazer, esporte, etc., eu estou personalizando ele porque existe uma escolha, existe uma preferência do cliente de forma que venha atender uma necessidade aqui outrora atendida ou melhor, outrora mencionada. Então, a partir do momento, é claro que isso daqui é um objetivo deveras tanto quanto assim, digamos, não voltado para a massa, não voltado para o mercado de massa, onde existe uma fabricação em massa, lotes, etc., que vai atender a um público de forma ampla, a um custo baixo, operacional, etc., ao passo que os produtores, enfim, o comércio, que seja, tanto no segundo quanto no terceiro setor, ganharão, vão maximizar os seus lucros na quantidade vendida. Não, aqui é um tocante a certos nichos e mercados bem específicos, onde o foco não é na produção, não é na fabricação de lotes de massa, mas vai ter uma orientação ao produto. Falaremos disso mais adiante sobre orientações de marketing, orientação para o produto, orientação para a produção, orientação para a venda e orientação para o marketing. Mas a gente já pode esclarecer de forma que as informações se tornem claras e o aprendizado, a aprendizagem, ela seja efetiva em você, você possa realmente entender tudo que a gente fala aqui a respeito desse assunto. Então, o objetivo quanto a maximização da escolha e personalização está ligado a essa customização. Moldar, que é moldado pelo cliente, deixar a sua cara, deixar a sua forma. Entretanto, é algo bem específico e não se usa assim de forma, vamos dizer assim, de forma frequente, em casos realmente específicos onde se há necessidade de agir dessa forma. Aí um dos objetivos centrais também passa a ser esse. Além do lucro e da satisfação e, digamos assim, que a customização está de mão dada aqui com essa satisfação. No entanto, essa satisfação aqui mencionada é uma satisfação mais abrangente, não em tanto quanto customizada como foi mencionado. Bem, além do lucro, da satisfação e da preferência do cliente, da personalização, customização, um outro objetivo central do marketing que podemos citar é a maximização da qualidade de vida. Então, é maximizar a qualidade de vida. Vou destacar aqui a palavra qualidade. Bem, essa palavra qualidade, ela nos remonta a satisfação não relacionada aqui ao cliente em termos comerciais e tudo mais, mas ela vai um pouco além, ela transcende. É uma associação humana, por assim dizer, ligada ao que? A saúde, a lazer, ao comportamento, ao estilo de vida. Lembra que a gente falou sobre alguns fatores do marketing relacionado às aplicações do marketing quanto ao marketing de informação ou marketing informativo, pode ser ali desde uma orientação de consumo, de uso de algum produto, algum material, algum objeto, até mesmo ali notícias e reportagem, passando também por esse sentido, até a mudança de comportamento. Então, está dentro desse ambiente, está dentro desse entendimento dessa filosofia. É aumentar essa qualidade de vida. E é lógico, muitas vezes, o aumento dessa qualidade de vida pode significar, em certos mercados, uma minimização dos lucros. Uma minimização dos lucros. Vamos supor, não vou citar aqui nome de empresa nem nada, mas citamos aí, por exemplo, que uma determinada marca ou empresa realize campanhas publicitárias na intenção de mudança de comportamento, estilo de vida na área alimentícia, abordando sobre malefícios e benefícios de alimento A, B ou C. Então, isso provavelmente mude a cabeça, a mente, a ideia ali que vai se tornar a prática do consumidor. Então, ele vai deixar de consumir um produto A e B para consumir o C. Então, evidentemente, aquele fragmento, aquela parcela do mercado vai deixar de comprar em determinada marca ou determinado produtor. Enfim, vai existir, digamos aí, entre aspas, uma briga entre marcas, entre indústrias, enfim, de forma a ganhar clientes. Mas, essa macronização, essa, tornar máximo essa qualidade está diretamente ligada à questão de saúde do indivíduo. bem, outros conceitos e práticas aí no mundo do mar que a gente pode abordar e falar a respeito dessas nomenclaturas a fim de que você aprenda um pouco mais. Talvez você já ouviu falar naqueles termos ali ou, porventura, você nem ouviu falar nesses termos que estão aqui no círculo escuro. estão escritos ali em branco. Talvez você já ouviu falar, mas não entende. Essa oportunidade então de você entender isso de uma vez por todas de uma forma bem objetiva e clara. Eu vou dizer aqui, compartilhar para com vocês. Eu tenho o termo marketing, share, ou marketing, sharing. E tem o termo mind share que você também vai encontrar por aí ou já leu ou já ouviu alguém falar, share of mind. significa a mesma coisa. Então, se você pegar o pé da letra traduzindo do inglês, etimologia é evidente que é inglês. Está ali, mind share. Mente, share, dividir, compartilhar. Então, compartilhar a mente, não, seria isso. O share aqui, ele pode ser dividir, partilhar, compartilhar, que nos remete também, nos traduz quanto a participar. Parte de alguma coisa, parte de um todo. opa, então é participação na mente. Mind share, ou share, aqui no participio, no inglês, né? Eu tenho a tradução aqui dentro da nossa conjectura, nosso entendimento no português aqui no Brasil. Puro e simplesmente isso aqui. Participação na mente. Então, o mind share, se eu o traduzo como participação na mente, essa participação na mente, nada mais é do que a lembrança, lembrança da marca, a lembrança do produto, a lembrança daquela empresa. E você percebe que o marketing efetivo, o marketing suficiente, ou um marketing adequado, ou um marketing agressivo que seja, ele vai contribuir para que esse mind of share, ou share of mind, ou mind share que esteja, a participação na mente, ela aconteça de fato, ela ocorra na mente do consumidor. Então, para ele lembrar da minha marca, eu preciso de um logotipo que chame a atenção, que tenha cores, que tenha uma figura, que tenha ali um desenho, enfim, que tenha algum caractere, que o chame a atenção e que o faça conectar e ligar aquela imagem, aquela figura, aquele desenho, aquele texto que seja propagandístico ou publicitário, aquele determinado tipo de objeto, ou seja, o produto, ou serviço, ou entretenimento, ou lazer, cultura, esporte, que seja. Então, as cores, o texto, a figura, serão expressivos no tocante à concretização desse mind share na cabeça desse cliente, porque é a participação na mente. É a tua marca que está na cabeça dele, é a tua empresa que está na cabeça dele, é o teu produto que está na cabeça dele. quando ele chegar no determinado balcão, chegar no determinado estabelecimento, algum determinado lugar, ele pedir por aquele produto, porque já faz parte do seu consumo, aquele objeto, aquele produto. O mind, o share of mind, o mind share, é exatamente isso. É um conceito, opa, e também é uma prática. Por que é uma prática? porque o consumidor, por ter essa participação na mente, por ter o teu produto, a tua marca, a tua empresa que seja, na cabeça dele, na mente dele, certamente o conduzirá a consumir, a pedir aquele produto, porque ele tem uma necessidade, ele tem um desejo. Ele vai demandar, vai procurar por aquele produto, e o mind share é uma causa para esse efeito. E o market share? Bem, o market, como a gente iniciou na introdução, o market, o market, mercado, marketing, traduzindo aqui, mercadológico, mercadologia. Então, o mercado aqui, no sentido, obedecendo aí, aproveitando o termo do marketing que foi apresentado aqui na introdução, vai nos levar ao sentido que também foi passado aqui nas nossas aulas, do mercado, lá no pressuposto de marketing. Eu tenho desejo, tenho demanda, tenho nos pressupostos, tenho desejo, demanda, tenho troca, transação, opa, tenho mercado. Mas não no sentido lá de, não na tradução mercadologia, não na tradução lá do marketing, né, propriamente dito. Mas o mercado no sentido de o quê? Grupo de pessoas. Opa, então esse market, aqui ó, esse market, exatamente, traduzido dessa forma, mercado. Opa, mas o mercado entendido, compreendido como o grupo, o conjunto de pessoas, de consumidores, de clientes, de potenciais e reais compradores do meu produto, usuários da minha empresa, né, os que acreditam na minha marca, os que confiam no meu negócio, ou seja, os que participam comigo. Então, o share aqui tem exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado, que a participação ali é participacionalmente, e aqui, a tradução para o nosso entendimento é participação de mercado. Então, market share, ou marketing, share, do que seja, é a participação desse mercado. Opa, né, vou aqui fazer um rabisco para você entender melhor. Digamos, que este círculo aí representa o mercado. O que é isso, o mercado? Já foi falado. O mercado são os consumidores, as pessoas, os clientes. E ali, eu tenho uma região, por exemplo, eu tenho um grupo étnico, eu tenho um gênero, enfim, tenho um conjunto, um agrupamento de pessoas que consomem ali produtos e serviços. adquirem ali os objetos, certo? Produtos, serviços, entretenimento, e a sua indústria, sua empresa, o seu comércio, ele tem uma fatia desse círculo aqui. E essa fatia, justamente, é o que a gente, nomenclatura, entende como um market share. Porque parte desse grupo de pessoas consomem o teu produto ou o teu serviço. Ou seja, participam do seu negócio. Participam na tua empresa, daquilo que você faz. Então, evidentemente, se aqui é a tua parte, nesse mercado, nesse grupo de potenciais e reais compradores, evidentemente, existem outras partes ocupadas por outros fabricantes, por outros produtores, outros comércios, outros estabelecimentos, que, evidentemente, concorrem com você. E se eles concorrem com você, existe quem tem um pedaço aqui maior, essa fatia do bolo, e quem até tem um pedaço menor. E o que vai implicar nessa, nessa, digamos assim, nessa porfia aí, nessa competição? um dos fatores, é claro que existem uma pluralidade de fatores, mas um deles, sem dúvida, e com muita expressividade, é o tal do marketing. Ou seja, é a tua comunicação, é a comunicação da empresa para com esse público-alvo. Então, talvez, um dos fatores, então, existem outras possibilidades, evidentemente. Então, talvez, esse teu concorrente aqui tenha uma fatia maior do que a tua, porque o seu marketing é mais adequado que o seu. Ah, mas o meu marketing também é adequado. Tá, mas o marketing dele é agressivo, não é adequado não, adequado é pouco para ele. Então, um marketing muito forte, é uma agressividade de tamanho, tão grande que ele consegue captar, prospectar, ao máximo, clientes aí, fazendo valer esses objetivos centrais aqui do marketing, que é maximizar o lucro dele. E porque ele maximiza o lucro, evidentemente, ele traz receita, atua com força de venda, provavelmente, ele está atendendo as suas demandas, enfim, está satisfazendo o cliente, né, talvez o produto ou o serviço dele contribua até para maximizar a qualidade de vida ou não, talvez não, mas uma realidade é que ele está captando o cliente. E esses clientes, estão sustentando o negócio dele, porque participam, participam desse negócio. Bem, você entendeu a importância do marketing para o negócio, para uma empresa, por isso, que o módulo Fundamento de Marcos é parte integrante do nosso curso de formação de assistente administrativo. Você, como assistente administrativo, tem uma gama de habilidades e oportunidades e possibilidades para atuar, seja no ramo que for, seja no nicho, seja no segmento que a tua empresa, que a empresa onde você está ou você atuará, atua, faz, está presente. E, evidentemente, tem um mercado aí participando. e você, se porventura não tinha um entendimento mais amplo sobre o marketing, mais claro, mais efetivo sobre a prática, as práticas do marketing, propriamente dito, você agora consegue deslumbrar, compartilha essas informações com você exatamente para você entender isso a fundo. Porque você está ali no seu posto de trabalho, você é um assistente administrativo, desempenha certas funções lá no departamento pessoal ou no financeiro ou lá na venda, acho que seja. Talvez se você é de vendas ou se você já teve experiência com vendas, talvez isso se torne mais claro para você. E, na realidade, isso tem que ser intrínseco, isso tem que ser colocado aí na mente, na margem de todo mundo. Porque o cliente sustenta o negócio. E as ações de marketing, a filosofia e a ação de marketing propriamente dita, impactam, contribuem nessa formação desse mercado aqui. Na captação, na prospecção dos clientes, isto é, na conquista deles e depois na manutenção dos mesmos. Opa, e quando a gente fala em manutenção, já me ouviu falar também aqui, vai me ouvir falar sempre, é o relacionamento com esse cliente. no sentido de atender a uma demanda que seja. Bem, ficou claro essas duas nomenclaturas é a respeito do marketing. vou recapitular aqui para a gente passar para a próxima apresentação. Bem, eu tenho ali o Mindshare, que está aduzindo ao pé da letra, a participação na mente do consumidor, do cliente. Vai fazer com que ele lembre da sua marca, do seu produto, da sua empresa. E o marketing, evidentemente, vai influenciar, vai preponderar isso daí. Vai interferir nessa decisão aí, nessa escolha por parte do cliente. Porque se ele lembra da marca, porque de alguma forma essa marca o impactou, o marcou, esse produto, essa empresa, o objeto que seja, o deixou satisfeito. E o marketing é a participação do mercado, participação no teu negócio ou no negócio da empresa. que você não for o dono do negócio. E, mesmo que você não seja o dono do negócio, é muito interessante, muito bom você saber disso, que você pode, inclusive, contribuir para a empresa que você trabalha nesse sentido, nesse aspecto, no tocantear conquista aqui de cliente, para você aumentar essa tua fatia aqui. E uma das ferramentas, evidentemente, para que essa fatia do bolo ali aumente é o tal do marketing. Ok? Continuando aí sobre a nossa elucidação e abordagem referente aos padrões de marketing, modalidades, modais, tipos de marketing, nosso universo de tipologia de marketing, eu falei sobre os tipos de marketing, padrões de marketing, quanto ao mercado alto, está lembrado? Quanto ao mercado alto. que trata-se do marketing de resposta, marketing de previsão e marketing de criação de necessidade, já explicados, já detalhados. Agora, falaremos sobre padrões de marketing, tipos de marketing, quanto à divulgação e propaganda. opa, então se eu estou falando de divulgação e propaganda, eu estou falando de publicidade, de comunicação. Eu tenho ali pelo menos esses três pontuados aí, que eu vou explicar mais detalhadamente para você, para você entender um pouco aí, melhor, para você entender de fato, a diferença, por mais mínima que seja, entre os tipos de marketing relacionados ao mercado alto, que é o cliente, o público, e relacionado à divulgação e propaganda. É lógico, existe uma conexão entre esses entendimentos, essas práticas, mas possuem detalhes a serem pontuados. Marketing direto, marketing indireto e marketing social, já mensurado e já abordado em outros aspectos, lá no sentido de amplitude do marketing, ou melhor, amplitude de marketing não, citados nos direcionamentos de marketing e tudo mais, na aplicação, na aplicabilidade do marketing, mas aqui eu vou falar a respeito no tocante aqui, a publicidade e comunicação, ou seja, divulgação e propaganda, dentro da tipologia dos padrões de marketing. Vamos lá, marketing direto. O marketing direto, você pode atrelar inclusive a tipologia em relação a mercado-alvo, você pode relacionar a aplicação do marketing, as aplicabilidades, a aplicação no objeto, a aplicação no entretenimento, a aplicação no serviço, etc. E você pode aplicar na amplitude do marketing também, que é a extensão do marketing. O marketing direto, o ponto E ali, atingir a massa, obtenção de resultados rápidos. Então, evidentemente, consiste em eu atingir o maior número possível de pessoas, isso você pode fazer uma conexão lá no objetivo central, maximizar lucro, ao passo que eu produzo em grande, em grande, em um lote extenso, em massa, com o custo reduzido operacional, para ganhar aí na quantificação de produtos, de quantidade de itens. no que significa que os resultados serão obtidos de forma mais ágil. É o que atrela lá a esse, a concretização, a maximização do lucro, um dos objetivos centrais do marketing. uma segunda, uma segunda nomenclatura, uma segunda definição, é o marketing indireto. Opa, vamos entender isso aí, o marketing direto significa atingir uma grande massa, que eu posso atingir inclusive com, posso atingir não, eu atinjo com propaganda, e publicidade, com ações para o pai ministro, com divulgação, com mostragem, com exposição, aí no sentido de atingir massa, porque eu vou, eu vou, você pode até atrelar um, ao, ao marketing de resposta, né, de certa forma, no sentido que você atende aí um clamor, uma demanda, mas talvez nem sempre aqui existe uma demanda assim, como que clamada, como que gritada, entre aspas, mas de certa forma, o desejo existe ali por parte do cliente, isso vai, gera uma demanda, evidentemente, e você aproveita, né, a indústria, por exemplo, aproveita aquela janela de tempo, aquele espaço, aquele período, né, aquela sazonalidade onde uma demanda está crescente, enfim, chegou a um ápice, a um topo, e ele evidentemente vai produzir em massa, seus produtos se prestarão em serviços que também estejam, né, com uma demanda estendida, uma demanda aguçada, e vai se configurar no que a gente chama de marketing direto, atingir uma grande massa. Já no marketing direto, é a marca, essa marca aqui, ó, do Mindshare, mencionada aqui no marketing share, produto, empresa também, nesse aspecto, ela é inserida de forma sutil, evidentemente, através dos veículos, né, de comunicação, aqui, titulados como mercadológicos, que são as mídias, né, vamos exemplificar isso aqui de forma mais lúdica, mais, mais transparente, marketing direto. Então, se o meu desejo, se o desejo do, daquela, daquela empresa, enfim, daquilo todo, daquela marca, certo, aquele comércio, é inserir, é introduzir aquela marca, ou aquele objeto, ou aquela empresa, né, o produto, ou serviço, de forma sutil, incutir na mente, incutir, introduzir, inserir na mente de um consumidor, a fim de que ele, né, faça valer aí o Mindshare, né, a participação na mente, coloque aí na cabeça, em puta, na cabeça daquele consumidor, de forma sutil, né, evidentemente, que eu vou, uma das mídias aqui, que eu posso citar, que é bem efetiva, e bem usual, é bem usufruída, nessa prática aqui, do marketing direto, essa tipologia, relacionada à propaganda, à divulgação, é a mídia televisiva, é a televisão, você percebe no intervalo, de um programa, de uma novela, enfim, de um filme, determinadas marcas, determinadas empresas, que talvez, tenham a ver, ou atendam um público específico, que seja, que sabem, que estão assistindo, né, a novela, por exemplo, a novela é assistida, com muitas donas de casas, aí você percebe que, nos intervalos de novela, eu tenho comercial televisivo, de, 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 supermercado, então, é a forma, do supermercado, a marca, né, a empresa do supermercado, se comunicar, falar, conversar, divulgar, publicitar, propagandar, os seus serviços, os seus produtos, para com esse, público, para com esse, mercado alvo, para com esse grupo, esse conjunto de, potenciais e reais, compradores, deu o intervalo da novela, dona de casa, está assistindo, opa, ela já está ouvindo ali, as promoções, enfim, está sendo divulgado a marca, o logotipo lá, daquele supermercado, e isso, de certa forma, não, isso, de total forma, entendamos assim, é inserido, é introduzido, essa marca, na cabeça, que se configura, se traduz, no tal do, Mindshare, a participação, na mente do consumidor, e isso, né, ó, vamos lá, vamos fazer um, vamos fazer uma relação aí, uma correlação, entre os slides, entre as pautas aqui, vamos fazer, tive uma ideia aqui, vamos fazer uma relação entre marketing direto, que é, um tipo de marketing, conforme propaganda e divulgação, a gente relaciona ele, esse exemplo que eu dei, da mídia televisiva, do supermercado e tal, relacionamos, com Mindshare, participação na mente, e relacionamos, com algum objetivo aqui, ou todos eles, ou dos objetivos centrais, preste minha atenção, para você entender, como é que funciona o marketing, como ele é necessário, para a sobrevivência, não vou nem dizer permanência, ou manutenção do negócio, para a sobrevivência, de qualquer negócio, na nossa sociedade, no mercado em geral, está lá no intervalo da novela, certo, apareceu lá, não vou citar evidentemente, o nome de mercado nenhum, que é o mercado lá, X, Y, Z, está fazendo sua propaganda lá, com a intenção de, tirar você do teu sofá, a dona de casa do sofá, que está à noite, no dia seguinte de manhã, para ir para aquele mercado, ou de tarde que seja, para consumir produto e serviço, comprar, ele incute, de forma sutil, ou até de forma agressiva, convenhamos que muitas propagandas, de mercado, não são nada sutis, são bem agressivas mesmo, não é um marketing sutil não, uma comunicação agressiva, é um marketing totalmente agressivo, no sentido de, nem curtir aí, colocar na cabeça da dona de casa mesmo, na tua cabeça, aquela marca ali, ali estão os melhores preços, então ele faz isso, ali usa a mídia, o veículo de comunicação, televisão, para colocar na tua mente, colocar na mente da dona de casa, e isso se configura, se traduz, a partir do marketing direto, feito, por um determinado, na rede de mercado, se traduziu, se transformou, se concretizou em, mais de share, em participação na mente, de uma dona de casa, não, de várias donas de casa, e essas várias donas de casa, no dia seguinte, se deslocarão até aquele mercado, para comprar produtos, que estão em promoção, que elas têm necessidade, para trazer para suas casas, produtos alimentícios, etc, e isso, fará, com que, um dos objetivos centrais do marketing, ocorra, aconteça, se traduzam, se concretizem, para aquela rede de mercado, que é, maximizar o lucro, porque, aquelas, muitas donas de casa, se deslocarão, no dia seguinte, até aquele mercado, isso significa, trazer receita, ou seja, trazer faturamento, para dentro, daquele comércio, que, por sua vez, obterá, os seus lucros, relembrando, o lucro é, vou colocar aqui, a forma do lucro, pegando emprestado lá, na matemática financeira, lucro é, receitas, menos, gastos, gastos, são despesas e custos, então, entra receita, volume, quantidade, expressiva, de donas de casa, de pessoas, de seres humanos, que tem necessidades humanas, tem os desejos, e demandam, procuram, eles procuram, mediante, suas, próprios anseios, evidentemente, mas também, por força aí do marco, não tem a dúvida, o marco se contribua, o marco pode fazer, o consumidor até mudar de ideia, digamos assim, no sentido de que, pensamos que, vamos colocar esse mesmo exemplo, lá do marketing direto, a dona de casa, planejava, pensava, tentava, tinha a intenção de, no dia seguinte, ir no mercado, X, aí ela, viu, e ouviu a propaganda, no intervalo da novela, daquele mercador, daquele comércio, e ela mudou de ideia, então, aquele desejo que ela tinha, uma necessidade, ela pensava, planejava, ir no mercado, X, e vai no Z, é assim, é assim que funciona, o marketing, ele muda a opinião, do consumidor, o marketing, ele faz, o consumidor, mudar de ideia, e em decidir, pelo fornecedor, ou pelo comércio A, B, C, ou D, que seja, e isso evidentemente, vai impactar, nessas empresas, no tocante, a esse objetivo aqui, por exemplo, que é a maximização, do lucro, repetindo, a maximização, do lucro, é um dos objetivos, centrais do marco, vamos seguir lá em frente, a gente já está quase concluindo, a nossa aula, ficou claro então, meu amigo, a importância do marco, para a manutenção, do teu negócio, ou da empresa que você atua, e um, uma outra, um outro fator ali, uma outra pontuação, que eu fiz, em relação ao tipo de marco, com base na propaganda, na divulgação, é um marketing social, eu coloquei ali, ponto E, apoiar projetos sociais, vamos lá, um por um, para a gente poder aqui, para eu poder falar, criar uma imagem positiva, na marca do produto da empresa, que estão aí, atrelados a valores, morais, éticos, e etc, no que tange aí, a ação sócio-humanitária, filantrópica, já mencionada aqui, em outras áreas, em outras aulas, e até mesmo aqui nessa, se não me falha a memória, sobre, o sentido social do marketing, a direção social do marketing, o que diz respeito, a positividade da marca, então, exatamente isso, né, muitas empresas, inúmeras empresas, elas atuam efetivamente, elas agem socialmente, isto é, ajudam o próximo, promovem e agem, filantropicamente, né, em prol da comunidade, a favor da sociedade, de determinado grupo de pessoas, que necessitam, que tem a carência, de algum, de algum determinado serviço, determinado produto, objeto que seja, e certas empresas, determinadas empresas, agem de forma, a contribuir, né, dispondo de seus próprios recursos, de investimentos, tanto delas, quanto do próprio público, né, muitas empresas, inclusive, além de usar seus próprios recursos, que é um gasto, né, o custo que você está tendo, ajudando ali, o próximo, eles usam, inclusive, recursos do próprio cliente, né, que é uma espécie de contrabalancear, a fim de que, né, a maximização do lucro, que é um dos objetivos centrais lá do marco, não seja comprometido, né, mas, é, à medida, que, esse apoio a projetos sociais, essas ações, né, sociais e tudo mais, esses trabalhos sociais, eles são notórios, né, vem à tona aí, a notariedade, percebem, o consumidor, o cliente, percebe, a, a presença e a ação, né, o trabalho dessas empresas nessas frentes sociais, isso gera o que? Isso provoca, produz uma imagem, uma imagem positiva, evidentemente, relacionado àquela marca, àquele produto, e ou aquela empresa, porque envolve a questão de valores morais, a ação social, ela promove, sim, o bem comum, ela promove a solidariedade, ela exerce, ela pratica a solidariedade, e isso, evidentemente, essa imagem positiva que se cria daquela empresa, aquela marca, ou daquele objeto, né, produto, serviço, ou qualquer outro item, isso faz, isso contribui, para que o cliente, ele permaneça com você, ele consuma o produto, você fabrica, ele adquira ali o serviço que você presta, e isso vai, evidentemente, né, implicar na maximização do lucro, entre outros, né, na, também, no alcance, na obtenção, no atingimento de outros objetivos, centrais, do marketing, né, Kim. Kunci. 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 E aí O que é isso?